Então tem como fazer, tá? Então assim, não confunda essa parada de assim, ah, eu já vou usar o kit convencional e já vou sair instalando implante. Não, não confunda isso não. Você pode até utilizar ele, até mesmo sem passador de fresa, mas assim, não desiste uma recomendação da empresa para usar sem passador de fresa, porque o passador de fresa, cara, vou fazer uma comparação depois com os kits killers. Olha só que legal isso. Por isso que a gente não usa muitas vezes sem passador de fresa. O passador de fresa, a única função dele, única função dele, ou principal, não vou falar a única, a principal função do passador de fresa é estabilizar, digamos assim, a primeira coisa, ele reduz o diâmetro da anilha, porque a anilha, as empresas normalmente têm no mínimo dois diâmetros de anilha, uma para anilha estreita e outra parte irregular. Não vou entrar em detalhes de diâmetro de anilha que cada empresa tem um, mas normalmente tem dois diâmetros, uma estreita e uma regular. E o passador de fresa, ele serve para a gente, para reduzir esse diâmetro da anilha, porque o passador de fresa, ele tem um diâmetro externo que é compatível com o diâmetro interno do passador da anilha. Então, o passador, ele entra ali certinho na anilha, ele diminui o diâmetro da anilha e faz com que a minha broca entre por dentro do passador e precisa, sem nenhuma oscilação. e essa oscilação é que me dá precisão no momento da fresagem, essa falta de oscilação, digamos assim. Isso que funciona. Por isso que existe passador de fresa, galera. Então, assim, não vem com essa história assim, ah, eu vou comprar o kit sem passador de fresa. Se você for comprar um kit sem passador de fresa, você pode, mas não quer dizer que ele é melhor que o passador de fresa. essa é a principal função do passador. que o passador do passador. eu vou comprar Eu vou comprar eu vou comprar